Nossa amizade já tá passando do limite Bebeu no meu copo pra descobrir o meu segredo Me beijou no canto da boca Um olhar que me deseja Agora não falta mais nada Vou realizar o seu desejo Hoje a noite eu vou te saciar Te pegar de um jeito gostoso Meio bruto, meio carinhoso Só não pode se apaixonar Você sabe muito bem Solteiro, sozinho, eu não sou de ninguém Hoje a noite eu vou te saciar Te pegar de um jeito gostoso Meio bruto, meio carinhoso Só não pode se apaixonar Eu vou te dar um jeito gostoso Eu vou te dar um jeito gostoso Meio bruto, meio carinhoso Meio bruto, meio carinhoso Meio bruto, meio carinhoso